Vamos mostrar agora uma reclamação em relação ao trânsito urbano. Comerciantes reclamam da falta de retorno na Avenida Morangueira, onde foi aberto há poucos dias o corredor de ônibus. Vamos ver. Detalhes que para os comerciantes geram prejuízo. Depois que fez a reforma da Morangueira, muitos viajantes evitam entrar por ela. Eles acabam preferindo o acesso por ruas paralelas, né? Porque quando eles entram, eles acabam se deparando com a falta do retorno. A Heloísa confirma. O movimento diminuiu bem. Ficou horrível. Aqui tem muito fluxo. As pessoas estão evitando de parar por causa do transtorno, que já não tem o estacionamento. Aí fica um fluxo muito grande de carro ali, tendo que passar por ali por dentro, fazer retorno. Então as pessoas evitam de parar. O movimento caiu bastante. Preocupados com essa situação, os comerciantes se reuniram com autoridades para expor as dificuldades que estão tendo na Avenida Morangueira. Ficou muito bonita a avenida. Ela ficou bem assim, de trânsito bom para ônibus, né? Que era o objetivo. Agora nós comerciantes estamos reivindicando um estudo com o secretário para analisar a questão do retorno. O secretário apresentou a problemática de um projeto que não foi bem feito. E que agora ele está sendo arrumado para poder melhorar a condição. Voltou a trazer velocidade para o transporte público. Mas os comerciantes continuam prejudicados. Uma alternativa sugerida para o retorno apresentada durante a reunião foi a conclusão dessa obra que fica na Avenida Alício Campolina. Mas o prazo não agradou os comerciantes. Vai levar cerca de seis meses e os comerciantes pedem que isso seja antecipado. Pelo menos o retorno fique antecipado e que diminua o tipo de fiscalização que vem sendo feita no trecho que tem prejudicado mais ainda os comerciantes. Fizemos a sugestão que fizesse a urgência da obra aqui na Morangueira com a Alício Campolina para que as máquinas viessem aqui primeiro e fizessem esse retorno. Porque assim aliviaria a questão da Avenida Morangueira.